E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Nildo do canal Nildo Filisberto. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver no título aí, eu vou estar respondendo, vou estar dando a minha opinião sobre qual o melhor horário pra fazer uma viagem, sendo aqui de São Paulo, destino pro Nordeste. Seja você que vai pra Bahia, você vai pra Sergipe, Alagoas, Pernambuco, né? Enfim, Rio Grande do Norte, Paraíba, a galera que pega geral lá pro Nordeste, beleza? Então, muita gente entra em contato comigo, perguntando e mandando mensagem lá no direto do Instagram ou na própria comunidade aqui do YouTube, né? Ou no Facebook, perguntando, Nildo, olha, vou viajar esse final de ano, eu tô com muita dúvida. Uma delas, qual que é o horário que eu devo sair, qual que é o melhor horário? Galera, todo mundo tem um melhor horário, assim, que vai se adaptando conforme as viagens que você vai fazendo e você vai se sentindo mais confiante em sair aquele determinado horário, né? Eu, particularmente, já viajei todos os horários que vocês possam imaginar. Já saí aqui da Zona Leste, uma viagem que eu fui aqui de São Paulo, destino ao Ceará. Com o nosso amigo Gilmar, Gilmar, aquele abraço, Dona Célia. A gente saiu às 5 horas da tarde, paramos no grau pra encontrar a galera ali, fomos num comboio, né? E depois paramos em extrema, enfim. Então, a gente saiu às 5 horas da tarde aqui, eu sei como é que é sair à tarde, roda a noite inteira. Eu já saí daqui meia-noite, né? Teve uma das viagens que a gente, o Hermeson, veio pra minha casa. A gente deitou, eram umas 10 horas pra dormir. Dormir não, todo mundo ansioso, né? As crianças, todo mundo já, as malas tudo prontas, já tudo aqui na sala pra colocar no carro e viajar. Enfim, terminamos que descemos as malas, deixamos tudo pronta no carro, tudo ok, deixamos o carro 100%. E tentamos dormir, não conseguimos dormir. E deitamos 10 e meia, 11 horas. Quando foi meia-noite, levantou, digo, vamos embora todo mundo, que nem dormir ninguém vai mais mesmo, né? Então, já saí meia-noite, já saí 6 da manhã. Eu já saí 3 horas da manhã daqui, tá bom? A última viagem que eu fiz pro Nordeste, juntamente com o meu amigo Reginaldo Barros, do canal Reginaldo Barros na BR. Um abraço, Reginaldo, Mariazinha, Wesley, Afidor, família Barros em peso aí. Saímos 5 horas da manhã, quem acompanhou o canal mais sempre já sabe, a gente foi pelo Rio de Janeiro. Saímos 5 horas da manhã. Então, já saí todos os horários possíveis que vocês possam imaginar, né? Todos os horários eu já posso falar com convicção. Mas eu vou dar a minha opinião, tá bom? E eu gostaria de contar com a ajuda de vocês aqui nesse vídeo, certo? Deixando aqui nos comentários qual que é o horário que normalmente você sai quando você faz suas viagens daqui pro Nordeste, né? E qual que é o melhor horário que você recomenda na sua opinião. Eu vou dar a minha aqui e vocês me ajudam na de vocês aí. E aí, os inscritos que assistem os vídeos, eles vão estar aí vendo as diversas opiniões e optando e escolhendo pelo melhor horário, beleza? Então, você que vai fazer sua primeira viagem, eu recomendo que você deixe tudo pronto, galera. Tudo pronto no sentido de quê? Não tô falando da documentação do carro, que isso é primordial, né? Manutenção. Outra coisa, sua documentação também, deixa tudo ok, né? Enfim, além de arrumar mala, planejar, lá vai ter sol, vou levar roupa de sol, vou levar isso, vou levar aquilo. Não, galera, deixa tudo pronto no sentido de que tá tudo pronto, certo? No último dia, eu, por exemplo, eu trabalho até o último dia, eu viajo, por exemplo, eu trabalho hoje e viajo amanhã na madrugada. Então, muita correria, eu deixo tudo pronto. Tudo pronto no sentido de quê? As malas não tão prontas, tudo ok? Deixa já no carro, certo? Já deixa no porta-malas lacrado bonitinho, né? Já organiza de uma forma que as malas que vão ficar quando você abrir o porta-malas, são aquelas malas que você vai usar quando você chegar na pousada, né? Como toalha, escova de dente, sabonete, enfim. Suas coisas pessoais, engenho pessoal, deixa fácil acesso. Então, antes da viagem, na noite anterior, deixa tudo ok. Peneu calibrado, carro abastecido, tudo ok. Você só precisa deixar fora do carro a chave do carro pra ligar e seguir sua viagem, beleza? Então, feito isso, galera, você que vai fazer sua primeira viagem, eu não recomendo você sair daqui no período da noite, no começo da noite, rodar a noite inteira e depois o dia seguinte inteiro, né? Por quê? Muita gente faz isso porque gosta, né? E já estão acostumados, mas você que vai fazer sua primeira viagem, eu não recomendo. Eu recomendo o quê? Por que eu não recomendo? Porque quando você sai daqui à noite, você consegue dirigir a noite inteira tranquilo. Só que quando amanhece o dia, galera, a gente que não tem costume, né? Você que tá fazendo uma viagem dessa a cada um ano, né? Ou você que tá fazendo sua primeira viagem agora, quando você rodou a noite inteira, quando amanhece o dia, galera, o sono bate, o cansaço vem, né? Porque você já rodou a noite inteira, seu corpo não tá acostumado, não tá habituado a ficar acordado a noite inteira e principalmente dirigindo, né? E aí onde mora o perigo? Porque um dos grandes vilões de uma viagem longa é o sono, né, galera? E com isso não se brinca. Beleza? Então eu não recomendo. Eu recomendo que você deixe tudo pronto, tudo ok, certo? E faça o seguinte, sai daqui umas 3 horas da manhã, coloca o relógio pra despertar umas 2 e meia, sai umas 3 horas, 3 e meia aqui de São Paulo. Por quê? Se você sair daqui umas 2 e meia, umas 3, 3 e meia da manhã, quando você vir sair do grande centro de São Paulo, mesmo que você vá pela Presidente Dutra ou pela Fernandias, a BR-381, as duas são duplicadas, certo? Então é menos perigo você rodar à noite. Então você saindo daqui 3 horas da manhã, quando for 4 horas, 4 e 15, você já tá numa dessas duas rodovias, certo? Elas são duplicadas. Se você vai rodar mais ou menos 1 hora nessa rodovia, o dia já vai tá raiando, né? Já vai ter aquela visão sensacional, né? Aquela visão ali do sol derramando ouro ali em cima do carro. Beleza? Aquele amarelo lindo, né? Aquele amanhecer lindo. Então você já saiu do grande centro de São Paulo, já tá na rodovia, já deve ter rodado aí seus 200 quilômetros aí fácil, entendeu? 200 quilômetros aí já pra dentro ou mais, certo? Então faça isso. Você que tá fazendo sua primeira viagem, se programe, deixe tudo pronto, tá galera? Não é pra no outro dia, quando você pôr o relógio pra despertar, você ainda vai pôr a mala no porta-mala, você ainda vai calibrar os pneus do carro. Não. Galera, deixa tudo pronto. É pra quando você der 3 horas da manhã, você dá partida no carro, coloca todos os ocupantes do carro, faz um checklist ali rapidinho, pega sua carteira, vê seu documento, documento do carro, né? Enfim, leva um pouco de dinheiro aí. Nem todo lugar aceita cartão, nem todo lugar aceita débito, né? Beleza? Então essa é a minha opinião, beleza? Então eu gostaria de contar com vocês pra me ajudar nesse vídeo aí. Como? Deixando a sua opinião, deixando o seu comentário, que hora que normalmente você sai, que hora você sai daqui de São Paulo e qual que é o destino que você vai, certo? Pra gente ter uma base, ter uma noção. Beleza, galera? Principalmente vocês que estão indo aí pra Bahia, né? Segipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Enfim, a galera que desce geral, né? Então, deixa aí seus comentários aí. Pra quem estiver assistindo esse vídeo, tire suas próprias conclusões, beleza? Lembrando, pessoal, que essa é minha opinião, tá bom? Cada um tem seu horário. Você que vai à primeira viagem, eu recomendo que você faça isso, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria que se você gostou desse vídeo, deixe aquele super like pra fortalecer o canal. Se você acha que esse vídeo vai interessar alguém, você compartilha com alguém, né? Manda aí pro seu vizinho, pro irmão, pro primo, aquele que tá programando pra fazer a primeira viagem junto com você, beleza? E também quem é mais que tá fazendo, que tá se programando pra essa viagem? Afinal de contas, nós já estamos chegando no final do ano aí, hein, galera? Tem muita gente aí que eu sei que já tá programando a viagem aí, já tá comprando aí uns acessórioszinhos pro carro, beleza? Então, deixa aí nos comentários aí se você vai viajar esse ano, né? Ou se não, se vai só o ano que vem, beleza? Então, lembrando que essa é minha humilde opinião, eu recomendo que você que tá fazendo a sua primeira viagem, saia nesse horário, né? Até porque na ida, as vias que a gente pega são duplicadas. Então, é menos risco, bem tranquilo pra você viajar uma horinha à noite aí, né? Que é o restinho da madrugada pra mais ser o dia. E quando mais ser o dia, você já tá ouvindo aquela bela música, curtindo aquelas paisagens deslumbrantes, né? E aquela ansiedade de rever os parentes, né? E saber que você tá indo pra sua terra, tá voltando pra suas origens, tá indo recarregar as baterias. Tem sensação melhor? Fala aí. É isso aí, galera. Beleza? Então, o vídeo de hoje não vai ser aquele vídeo longo, aquele longão que normalmente eu gravo aí de 20, 30 minutos, né? Porque é só uma dica aí, respondendo a vocês aí que pediram, Nildo, grava um vídeo falando o melhor horário pra gente viajar, qual que é o melhor horário que eu vou fazer. Enfim, eu tô com dúvida, não sei se eu rodo à noite, né? Pra eu adiantar a viagem quando amanhecer o dia e já tá longe. Lógico, você vai tá longe, galera. Só que você vai tá muito cansado, né? Então, eu não recomendo, beleza? Tem muita gente aí que viaja à noite, né? E para um pouquinho aí nas 4, 5 da manhã. Sai daqui 8 horas da noite, roda a noite inteira lá pra 4, 5 da manhã. Para um pouco pra descansar, dorme uma horinha ali e tá novo, né? Mas, realmente, o cansaço bate. Principalmente quando o sol começa a aquecer, quando o sol começa a esquentar, o cansaço vem e fica difícil. Você imagina, meu Deus do céu, tem um dia inteiro pra rodar ainda e tem vários quilômetros. Então, se você vai rodar aqui 2.500 quilômetros, mais ou menos, se você sair daqui umas 3 horas da manhã, você vai fazer 1.300, né? 1.400 quilômetros tranquilos, sem correria, né? Lógico, se for tudo normal, se você não pegar nenhum SIGPAR e às vezes algum acidente para via os dois lados, e aí termina que consome um pouco mais de tempo, né? E é normal, porque se você tá fazendo uma viagem de uma magnitude dessa daqui pro Nordeste, pode acontecer, certo? Então, o demais é só preparar as malas, preparar o seu roteiro, né? Põe aquela playlist lá pra você ir ouvindo, leva livro pra quem gosta de ler, a galera do fundão, fone de ouvido, né? E também seja democrático, né, galera? Eu gosto de ser democrático no carro, né? Tem que ouvir as músicas que todo mundo gosta, né? Beleza? Então, põe aquele Sertanete que você gosta, põe aquela música mais animada que a galera mais nova gosta, e assim vai, né? Vai curtindo, vai criando memórias dessa sua viagem aí. Eu creio que quando eles crescerem, a galerinha do fundão lá, os menorzinhos, eles vão lembrar desses momentos que viveram junto com vocês aí, dessas viagens pro Nordeste aí. Beleza? Que vocês foram de carro, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, um forte abraço no coração de cada um, né? Então, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!